VAMOS FALAR SOBRE O WEST WORLD Eu tive que esperar a primeira temporada acabar pra eu falar mais sobre essa série com propriedade. Eu dei uma introdução da minha perspectiva sobre os primeiros episódios na parte de um dos vídeos dos séries do mês de outubro. Lá eu disse que eu não conseguia me importar com o sentimento de robôs presos em um mundo falso como se fossem peixinhos dourados presos dentro de um aquário. E esse foi o meu sentimento até o penúltimo episódio, mais ou menos. Não que eu tenha passado a me importar com os sentimentos dos robôs. Não, eu nunca me importei, mas é que eu não caí na armadilha de toda essa filosofia sobre o espelhamento de realidade e sentimentos alimentada durante oito episódios. Apesar dos mistérios pensados milimetricamente para enlouquecer os fãs e os arcos estratosféricos de alguns personagens, tudo o que vimos nada mais era do que um grande truque de mágica. Então, a partir desse ponto, não tem como eu comentar a série sem fazer spoilers. Então... Jonathan Nolan e Lisa Joy, o casal do momento, criou Westworld, uma série que custou um caminhão de dinheiro com atores consagrados, locações belíssimas, cenários estanteantes, ótimos efeitos especiais, baseada em Westworld, Onde Ninguém Tem Alma, um filme de 1973 com Michael Christon, um filme que já não era muito bom na sua época e que envelheceu mal, mas que tinha uma ideia original e essa ideia se transformou num clássico. Westworld nada mais é do que um parque de diversões para adultos ricos entediados. Um ambiente de faroeste onde os personagens são robôs e que servem para entreter os visitantes que têm grana o suficiente para comprar o ingresso de um local onde quase tudo é permitido. Inicialmente eu me incomodei com a série no explorar a grande ameaça central do filme, que era um robô interpretado pelo Hugh Briner, que era um pré-exterminador do futuro incontrolável, incansável, pronto para eliminar um dos turistas. Na HBO esse personagem não existe. E por que ele não existe? Porque a premissa aqui é completamente diferente. Não é para ser uma história sobre um robô imparável atrás de turistas. Aliás, não é nem para ser uma história sobre robôs que desenvolvem emoções. É para mostrar os bastidores do parque, um elemento pouco explorado no filme de 73, mas o público é levado a pensar que não, que o importante são os robôs, o que é uma grande mentira. Westworld engana o espectador o tempo todo, e quando eu digo o tempo todo, é o tempo todo mesmo. Nada do que se viu nos primeiros oito episódios realmente é importante. Será que valeu a pena gastar seu tempo pesquisando teorias na internet? Em um único plot twist tudo o que você imaginou foi por água abaixo. O Jonathan Nolan usou em Westworld os mesmos truques de roteiro de O Grande Truque, um filme de 2006 escrito por ele e dirigido pelo seu irmão, baseado num livro sobre dois mágicos do final do século 19 que competem para ver quem tem o melhor truque e acabam obcecados e passam a tentar se matar ou algo assim. Tanto no filme O Grande Truque quanto na série Westworld as cenas e momentos são contados fora de ordem cronológica, não são lineares. Os personagens e detalhes, as dicas importantes para a trama estão escondidas na cara do espectador durante toda a temporada, mas o público não percebe porque ele está prestando atenção em outras coisas. O Nolan engana o espectador com a mesma fórmula básica que qualquer mágico iniciante usa. Você olha pra essa mão, mas tudo está acontecendo nessa. E a gente caiu feito patinhos. Em O Grande Truque tudo está na nossa cara, é só a gente prestar atenção para ver o que acontece. Em Westworld também, só que o desenvolvimento é diluído em dez episódios, são dez horas para enrolar o público em vez de duas, que é o tempo de um filme. Os truques são baratos, mas funcionam muito bem. A série tem mais de uma linha do tempo e fica muito fácil enganar o espectador com robôs, personagens que não envelhecem. Também fica fácil esconder um personagem que não tem nome, Homem de Preto, é o tipo de jogada que cria um mistério que a audiência adora, por mais óbvio que possa parecer. Dentro do parque, os robôs mudam de narrativa o tempo todo. Um robô faz o papel agora, depois ele está em outra linha, outra história completamente diferente. Aí o Nolan, de maneira inteligente, mistura tudo e você fica perdidinho. Uma linha do tempo? Duas? Três? Agora fala sério. Você realmente não percebeu que o Bernard era uma versão de Arnold, o criador original do parque, que é o brother do Ford? E com o Ford, você se preocupou com a vida dele enquanto ele passava um aperto? O cara tinha 500 truques nas mangas durante toda a temporada. Se o Bernard desconfigurou aquele robô para ser uma ameaça para ele, claro que ele tinha des-desconfigurado o mesmo robô antes. O Ford não era bobo, ele sempre teve uns cinco passos à frente dos seus inimigos. Uma pergunta, responde aí nos comentários. Você acha que o Ford realmente morreu no final? Depois de tudo que ele fez, ele se mataria? Ou aquele cara que tomou um tiro na cabeça era apenas uma cópia dele mesmo? Ou ele decidiu tocar fogo no mundo, criou uns anfitriões que matam, e depois criou a vingança perfeita contra Delos? Criou um mundo de caos? Finalmente aquele mundo que eu queria ver com os exterminadores motherfuckers. Vale lembrar que diferente de Game of Thrones, em Westworld ninguém morre. Todo mundo sempre volta. Jonathan Nolan é bom enganar o espectador, mas aí a poeira baixa e a gente percebe como algumas coisas são óbvias demais. O lance da Maeve ter sido completamente manipulada desde o começo por alguém para escapar do parque serve como base para o mistério da próxima temporada. E os fãs de Lost vibram como se fosse um gol da seleção brasileira em cima da Alemanha no final de uma Copa do Mundo lá na Rússia. Mas pense, em Lost eles estavam todos mortos, no além, e no além pode tudo. Westworld não é o além, ele depende de dinheiro para funcionar. E em qual o Novo Mundo a Maeve foi parar? Uuuuh, mais mistérios. E as gravatas? Parece que as gravatas dão dicas importantes de quem são cada personagem. Pois é, fãs de mistérios e elucubrações sobre séries. Vocês têm até 2018 para pensar nas mais mirabolantes teorias sobre Westworld, a segunda temporada. Mas não se esqueçam, o público foi completamente enganado pelos truques do Nolan. No parque a gente só vê o que é permitido ser visto, nós, espectadores, somos tratados como robôs. Nós só vimos o que eles deixam a gente ver. A gente dorme, a gente acorda, a gente imagina que sabe o que vai acontecer a seguir, mas na verdade somos manipulados pelo roteiro que nos leva onde quer, e não onde a gente acha que vai parar. Ah, mas essa é a genialidade do Nolan. Ele nos enganou o tempo todo, colocou um plot twist genial no final. O Nolan é foda. Calma. Westworld é uma série linda, feita com caminhão de dinheiro, eu já disse isso, mas o roteiro é apenas uma enrolação danada com dezenas de cenas para queimar o tal caminhão de dinheiro e a série não chega a lugar nenhum. Acabou a primeira temporada e qual foi a profundidade da série? Era para ser a descoberta da emoção pelos robôs, que eles estão vivos, que eles têm emoções, que eles podem sentir. Quando a temporada acabou a gente percebe que os robôs não são nada mais do que uma parte irrelevante do roteiro, o que me incomodou, principalmente quando eu me lembro do Will Briner Motherfucker do filme dos anos 70. Note que você assistiu uma temporada inteira acreditando que esse era o elemento principal, e no final isso não era nem mesmo a coisa mais relevante da história. Aquela filosofia defendida por um monte de gente na internet, de que a série era algo maior, um estudo filosófico sobre a humanidade e seus conceitos que forçavam o pensamento analítico do público, não passou de truques mirabolantes de roteiro para tirar o foco do espectador do verdadeiro enredo da série. Um velho maluco que faz qualquer coisa para não perder o controle do seu parque de diversões particular. Agora eu preciso dizer, eu até gostei de Westworld na medida do possível. Sim, o Nolan me enganou no lance das Linhas do Tempo, que eu só percebi no final, mas o lance do Bernard ser o Arnold era óbvio demais, fala sério o que você não percebeu. Quando eu fiz a pré-crítica antes de ter assistido a todos os episódios, eu comentei que eu não conseguia me importar com a emoção de robôs que vivem dentro de um aquário. Nisso eu estava certo, pois nem o Nolan se importava com isso. Era apenas mais um truque para o público olhar o lado errado. Os anfitriões eram apenas peões e um tabuleiro muito maior. Agora cá entre nós a Delos, a empresa que é dona do parque, a empresa mais mal administrada do universo da cultura pop. Os caras investiram em um parque de diversões sem limite de perdas e sem medo de serem processados. Acho que é isso, né? Eu queria perguntar para o senhor de uma empresa o que ele achou da maneira que a Delos gerenciava o parque. Há diversas narrativas rolando ao mesmo tempo, tem robôs que se matam longe dos convidados, quando ninguém está vendo, em momentos sem importância, tudo como se não houvesse um buraco negro consumindo dinheiro da empresa. Ok, a Delos pode, afinal de contas, usar o parque para criar e testar robôs que podem servir para outros motivos, como serem soldados, ou servirem para colonizar outros planetas, ou serem replicantes, sei lá. Mas é uma empresa. E no mundo real o lucro é sempre o objetivo principal de uma empresa. O custo de um parque daqueles, cheio de lugares vazios, com robôs que funcionam sozinhos, com assistência técnica diária para cada um deles depois do expediente, deveria ser algo impagável. A conta não fecha. Tá certa, Charlotte, aquela personagem que chega lá querendo botar o pau na mesa, querer mandar o Ford embora para baratear os custos. Ela é a personagem mais real de todas, aparentemente. E não importa o quanto o William lá, o maior investidor do parque, é bilionário, ele já teria falido depois de jogar tanto dinheiro fora apenas para participar de um joguinho idiota dentro de outro jogo. Aliás, é um tremendo MacGuffin o tal do labirinto, move a história, mas no final não serve pra porra nenhuma. E a Delos tem um departamento de RH horroroso, contrata os funcionários mais idiotas do mundo, e dão a eles poder de alterar o comportamento dos anfitriões sem limites. O cara não tem padrão nenhum, pode alterar, se quer melhorar, melhora, quer diminuir, diminui, pode fazer tudo, né? Pode isso, Arnaldo. Sem contar que o pessoal especializado leva um ano para perceber os problemas. O sinal de alguém some, ninguém vê. Um robô funciona mal, ninguém nota. Ah, e se os anfitriões não podem matar os convidados de jeito nenhum, os convidados podem se matar entre si. Ia dar uma merda tão gigantesca se isso acontecesse cá entre nós, dentro daquele ambiente caótico, isso aconteceria facilmente. E lá vamos nós gastar mais um rio de dinheiro agora com o departamento jurídico. Eu tô pra ver empresa mais mal administrada que essa. A segunda temporada já foi confirmada, apesar de ela só sair em 2018, ela deveria mostrar agora um parque abandonado num futuro distópico onde os robôs que sobraram vivem se matando para pegar partes um dos outros para continuarem a sobreviver. Faria muito mais sentido. Agora, se você não cair na armadilha de entrar na turma do Scooby-Doo e tentar desvendar todos os mistérios do parque a cada episódio, é bem provável que você fique entediado. Westworld não foi feito para espectadores que assistem em ponto moto. Se você curte quebra-cabeças, mistérios que crescem sozinho na sua cabeça, a cada episódio, Westworld foi feito pra você. Eu poderia dizer até que a sensacional Stranger Things tem a mesma fórmula de mistérios de Westworld, mas como ela não é semanal, ela não desenvolve um senso de comunidade tão forte, ela não cria podcasts pra discutir teorias, não se perde tempo tentando desvendar o significado por trás de cada episódio. Nesse ponto Westworld é perfeito. E, pra encerrar de vez, não caia na armadilha de dizer que Westworld é melhor que Game of Thrones. Pois não é. O grande problema do mundo dos robôs são as ideias mirabolantes que superam o drama. Seres sintéticos criarem vida em ficção científica não é nenhuma novidade. É algo fascinante, quem gosta do gênero adora, mas girar apenas em torno dos mistérios e teorias limita e estraga a diversão, faz com que a série seja limitada no estilo, seja vazia como seus anfitriões e principalmente não entregue uma única linha de humor. Game of Thrones tem tudo isso de sobra, e ainda tem política, incesto, dragões. Westworld tem várias qualidades sim, eu citei algumas pelo menos duas vezes nesse vídeo, é provocativa, mas ainda assim nem se criar em um mundo medieval, fantástico, com anões motherfuckers montados em dragões que cospem fogo verde, ela conseguiria ser merecedora de sentar ao lado de Jon Snow. Qual a série ou filme com robôs que você mais gosta? Deixe a sua resposta nos comentários e inscreva-se no canal Nerd Rabugento. Obrigado por assistir a este vídeo, e assista aos outros vídeos do canal, são mais de quatrocentos vídeos para você se divertir. e apoia o canal, essa é a melhor maneira de me ajudar a colocar toda a minha energia para trazer cada vez mais novos vídeos com o melhor conteúdo possível. Ah, na descrição do vídeo vou colocar os links para os grupos do Nerd Rabugento no Whatsapp e no Telegram. Entra lá agora!